WB Records Eu sou, eu sou o dono da rádio Eu sou o dono da rádio Tô no da rádio Sou, sou o dono da rádio Viz a nice Let me kill you Já há um bom tempo aqui o Viz a nice anda biz Dando corrida a esses emocionados wannabe Sentado no estúdio, contando uma mola, batendo uma beer Enquanto o boomerola uma cana biz Puto, 2016, muita coisa fiz Sei que duvidas? Eu te dou a prova que ganhei o meu espaço Convincio os mida que um gajo trabalha forte e feio Só me faltou rambar as keys Eu, deriva muita gente, não é engano Tenho mil motivos pra me respeitares meu mano Pois não é fácil fazer seis vídeos e lançar um CD Dentro de sete meses, em um ano Viciado em bom rap, um gajo no escuta lixo Eu e a música temos um contrato vitalício E já te vejo a piscar por causa destas rimas de nada Ei ei, ana cá você chupa bicho E se negares mando te tchachar e mata faca Socos na cara e fiquem sem dentes ou mata faca Fiquem sem motivos pra sorrir, mata faca Depois por pena eu te mando em montar em placa Placa, placa Fim de mafias Desaparece daqui Com essas tuas bijuterias Que eu to calmo e relaxado A evitar curarias E se estivesse no meu lugar Juro que moririas Mamma mia Reza mil ave marias Porque os meus niggas não aparecem tipo São porcarias Todos os dias melhor fumar Tipo Matias Porque eu sou que nem Sandy Tenho o flow de Messias Dono da raiva É assim que meu irmão Mauro Jed me chama Dono da raiva Esse ano tenho que tentar tirar o pé da lama Eu tenho flow crazy Descino a repartir pro ABC Diz pode me amarar imitar meu swag Mas isso é para ti fica TPC I'm a rockstar vision nice baby Queres meu flow fazer uma música Mas eu ando sempre ocupado Tipo uma casa de banho pública Lembra dessas paras? São de maneng time Mata 2010 Puto Já deu pra ver caminho em caras E nunca vais chegar aqui aos meus pés Dono da raiva Eu sou Eu sou Dono da raiva Soga Dono da raiva Já te disse e repito que eu sou Dono da raiva 2017 Mudo É só que isso mento Eu sou Eu sou Craze Vou deixar essa cena Eu sou Dono da raiva Tchau 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 Tchau